Tekken 7 finalizando todos os personagens, bora! Agora a gente vai com o Kuma! Olha essa roupa! A Mishima Zaibatsu enviou Kuma, acompanhado da força Tekken, às Filipinas, com o pretexto de ajudar nos esforços de ajuda após o monstruoso Tufão. Com o poder financeiro de Zaibatsu os apoiando, Kuma e os soldados visitaram as áreas atingidas, ganhando a confiança dos moradores. Em pouco tempo, os jovens da região, desempregados após o desastre, passaram a se candidatar para o força Tekken. Um teste de recrutamento foi criado rapidamente e vários jovens aspirantes foram até o local do teste, embrinhando na selva. O que não sabiam é que o teste final era uma luta contra ninguém menos que Kuma. Alguns não resistiram à pressão e desistiram, outros foram eliminados. Mas, no fim, restava uma candidata, uma mulher jovem e atlética. Porém, a garota olhou para Kuma Kuma e começou a chorar. Kuma sentiu remorso, mas atacou mesmo assim para concluir sua missão. Kuma. 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 Kuma Pegou. Adorei. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Você acorda com um urso assim na sua cara. Oh, não! Sai de mim! Não come de mim! Não come de mim! É... É isso, né, Kuma? Kuma Tekken 7 pago. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!